Misho, aqui embaixo, dói em cima? Dói. Bom, talvez esteja parecendo algum outro ponto luxado. Deixa eu ver. Aqui sim. O que sente? Sinto... Amor. Como Rosália passou o dia? Muito bem, Francisco. Suba e veja com seus próprios olhos. É o que eu pretendo fazer, Mercedes. Quer dizer que não gostou? Eu gostaria de uma coisa, Rosália. Considerar correto é outra bem diferente. Correto, certo, adequado. Estou farta de viver dentro desses valores. Procurem ao menos viver com coerência. Estou sendo coerente agora? Eu o beijei porque eu amo. Não, Rosália. Não, Rosália. Você não está sendo coerente. Sabe muito bem que estou noiva de Paula. E você foi uma das pessoas que mais colaboraram para que isso se efetivasse. Eu colaborei? Não, eu... Eu vou mover um pouco. Vamos lá, meu pai. Atrapalho. Não, meu pai. Já terminamos os exercícios. E houve progressos. Esta é uma pergunta que só o doutor pode responder. Houve progressos em nossos exercícios, doutor? Digamos que estamos no mesmo ponto. Mas o estado geral é melhor, sem dúvida. Com licença, vou deixá-las à vontade. Com licença, meu pai. Com licença. Adriano está lhe tratando bem, Rosália. Sim, sem dúvida. Mas você não me parece mais saudável. Tem a aparência abatida. Talvez fosse o caso de chamarmos um outro médico. Não. Não é preciso, depois do doutor, poder se ofender, pensar que nós duvidamos de sua capacidade. Muito bem. E a julgar pelo entusiasmo da paciente, o doutor tem sido muito competente. Bastante. Eu vejo que o tratamento faz bem a doente e mal ao doutor. Está tudo bem, Mercedes. Apenas não quero precipitar as coisas. Eu devo continuar com os preparativos para a festa do noivado? Agora mais que nunca. Ah, eu não entendo, doutor Adriano. Confessa que as coisas se precipitam lá em cima no quarto da paciente e, no entanto, insiste com a festa do noivado com a senhorita Paula. Ah, francamente, por mais que eu me esforce, eu não entendo. Entenderá quando eu pedir sua colaboração para o meu plano, Mercedes. Minha colaboração? Para quê? Para desmascarar esta mesma senhorita chamada Paula.